Um caso espantoso, mas benéfico para a população. A prisão de um homem investigado por cometer pelo menos dois assassinatos só esse ano na região da Zona da Mata. Uma operação da Polícia Civil bem sucedida na cidade de Simonésia. O Lucas Alves, ao vivo, tem outros detalhes pra gente. Lucas, boa noite pra você. Ei Saulo, boa noite pra você, pra quem nos acompanha. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil hoje e levou um homem de 27 anos preso por envolvimento em dois homicídios na cidade de Simonésia. Os crimes foram registrados nos dias 23 e 31 de julho na Zona da Mata Mineira. As investigações revelaram que um dos homicídios foi motivado pelo furto de drogas e dinheiro de um dos investigados e o outro homicídio teria sido identificado com o objetivo que o homicídio pudesse atingir o gerente do tráfico de um grupo rival. Um homem de 25 anos que já se encontra em sistema prisional também é indicado como participante dos homicídios. Ele também é indicado com envolvimento nesses homicídios. Os dois foram indiciados pelos homicídios ocorridos no mês de julho deste ano. Agora as investigações, Saulo, continuam pra saber mais detalhes da participação deste homem preso hoje nestes homicídios e em outros ocorridos na cidade de Simonésia. Volto com você.